O Sporting joga no sábado no Restelo frente ao Belenenses e Selimani é nesta altura o único jogador lesionado do plantel. Marco Silva tem esperança que o Argelino regresse aos treinos na semana em que vai disputar a segunda mão da eliminatória da Liga Europa com os alemães do Wolfsburg. Em qualquer caso já é certo que o avançado vai falhar no mínimo três jogos. Belenenses este sábado, Wolfsburg para a Liga Europa e Gil Vicente.